O senhor presidente, vamos esperar... Esperar porquê? E até quando? Quando é que vai falar? José Macro, grande amigo de Portugal... Um grande amigo dos presidentes... E anunciou hoje uma conferência para 2025... Uma Costa Rica. Que é, no fundo, um passe mais... Um salve... Um governo que é mesmo, na pretensão dos oceanos. O resto... Vamos esperar... Mas vai esperar até quando? Até quando é que vai esperar? O ministro Pedro Sánchez vai dar uma coragem de imprensa... Vai haver encontro com o primeiro-ministro em Belém? Não?